bom dia bom dia senhores criadores dia 25 do 4 de 2020 sábado vídeo da saída do veloz 9 horas e o veloz desse modelo e aí e aí Dá o tome a peça, enche o peito e bate. Não vi oro, rapaziada, e o veloz desse modelo. E o veloz desse modelo. E o veloz desse modelo. É desse estilo. O veloz desse modelo. 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 O veloz desse modelo.